Agora o alvo é ela. E era eu. E eu sabia que estava acontecendo isso. Estava doendo? Estava. O que eu queria fazer? Chorar e me esconder. Mas eu não posso. Aqui eu não posso. Em casa eu vou para casa e choro. Aqui eu não vou chorar. E foi o que vocês fizeram. Foi o efeito humanada. Vamos no alvo mais fácil. Sempre. Já foi você, já foi você, já...